Bora dar a continuidade aqui aos vídeos de F4. Pac, Hacker, vocês estão comigo nessa. Nossos últimos mísseis não podem ser desperdiçados. Ataquem a pista de pouso. Fiquem de olho no chão. E nos avisem quando os aviões deles estiverem no asfalto. Vamos acabar com os filhos da puta e continuar para o oeste. Entendido, Capitão. É moleza. Pac, Hacker, vocês podem não voltar. Muitos amigos não vão voltar. Mas é isso. Essa é a nossa chance. O pelotão que chegar à pista de pouso e disparar o sinalizador tem 30 segundos para sair antes dos nossos mísseis caírem. Entendido. Não virem uma estatística de fogo, amigo. Ana? Vamos lá, Hacker. Essa cardecina está esquisita. Olha, você sabe quando tem uns cortes, né? Aquele cardecina está esquisitora, sei lá, tem 15 segundos aí que começa a outra. Tem umas pausas ali, mano. Não foi queda de FPS. Foi coisa da QDC. Vamos, fuselinhos. Vamos. Agora é o Capitão Ives. Onde você pensa que está indo? Eu me ofereci. Se ofereceu, quem aprovou? Capitão Garrison, reclama com ele. Vocês todos sabiam disso? Você fala mandarim, sergente? Desde quando isso é do seu interesse, mocinha? Olha, eu só estou aqui para... Eu acho que isso é uma tremenda de uma burrice. Ela é um peso e um risco. Só porque ela é coreana, é isso mesmo? Olha o preconceito. Atenção, toda a tripulação. Apostos para o Capitão Garrison. Vamos lá, né? Guerreiros do Valkyrie. Só para saber... É... Singapura. ...estão cansados. Estamos indo para a Singapura? ... Perdemos amigos, pessoas queridas. Vamos garantir que não seja em vão. Nossa, é neve. É neve, né? Eu acho que é neve. Nada é churro. Podemos ser longe do navio restante, mas não vamos cair sem uma boa briga. Seguimos para o oeste. Nós atacaremos a pista de pouso sob a tempestade e abriremos uma passagem segura pelo estreito de Singapura. Ataquem com rapidez e coragem. Que a tempestade nos leve para casa. Eu vou para a morte, né? Vamos lá, mano. Isso vai dar bom, não. Eu vou pilotar, né? O pai pilota, né? Só vamos. Eu estou deve ter mais de um mês já sem entrar, mano. Best 4. Finalizar esse fogo, mano. Hacker, Hanna, Illich e Pek. O hacker sou eu, né? Caramba, esse tempo é uma beleza. Eu estou vendo nada. História não, pai. Está com a porra do finalizador? Vai, vai. Eu tenho ele aqui. Alguém sabe que essa tempestade vai piorar? Sei lá. Pode melhorar em meia hora. Parece mais uma defesação tropical que um Tufão. Tufão? Tufão. Vamos testar mais um curação. Isso aí, curação. O plano tem que funcionar. Cerrado atual em hoje. Vai. Ai. Ai, caramba, o que é isso aqui? Da onde que brotou esse negócio aqui, mano? Caramba, o que é isso? Tá ocupado pra caramba, mano. Mas tá aí, tem um tanque ali, mano. Errando que eu vou levantar aqui, cara. Tá agachado, cara. Deita, deita, deita. Vamos mexer aqui nas armas aqui, velho. Eu tô com o Scar. Pistola. É esse aqui, né? Eu tô levando essa Scar H aqui. Deixa eu ver. Eu curto usar muito Scar, mano. Eu não vou tirar, não. Podemos levar uma 10? Não. Só Scar mesmo. Esse aqui eu poderia levar mais o dano dele, né? Aquelas coisas, velho. Esse aqui vai ter arma de perto. Esse aqui eu vou ter que ficar com a Scar mesmo. Pistola eu posso estar trocando. Ou posso estar botando outra arma pesada, né? É, eu vou estar colocando isso daqui, mano. Esse rifle aqui. Fuzil de precisão. Vou colocar um fuzil aqui, né? Onde que esse arrombado tá me atacando, velho? Ai, granada. Corre. Ali, ó. Engaixou, né? Tá bem ali ainda, ó. Não vai matar eu, não. Ah, tô na atinaria ali, velho. Morreu? Morreu. Caraca, tem tanta granada essa aqui, rapaz? Tem uma xilharia ali, mano. Cabeça. Ah, ele aguentou o tiro, mano. Aí, trola, mano. É túnel, viado. Tá jogando a granada o tempo todo. Esse jogo é incrível, mano. Caraca, os caras ficam elogiando o tiro que eu tô. Que isso, esses armes parecem de plástico, mano. Tava entortando horrores ali, ó. Caraca, mano. Esse jogo aqui é demais, mano. Tem que parar de elogiar, mano. E aí. Caraca, mano. Bravo demais. Isso. E eu vou na frente? Eu ia em cima do tanque logo. Caraca, peraí que eu não posso aproximar muito, não, velho. Esse carro não tem gasolina, não, pra explodir, não, velho. Eita. Ó, tô alguém. Eita, mano. Começou as granadas. Tava demorando. Boa, exagerado, mano. A gente tem que arrumar o equipamento do gol. E só passar o futebol. Escalta a luz. Rodana, ligado na gangue. E tamo jogando. Fiquem lá, gente. Caraca, inimiga. Que que é isso? Repita, bigona. Temos blindado inimigo na passagem interior. Estamos presos aqui. Achei que eu vou deitar aqui um pouco. Não tá acertando. Não tá acertando, irmão. Não tá acertando. Não tá acertando. Cardei. Tem que ser acima. Tem que ser tipo vida real mesmo, mano. A ideia real você não vai sair peitando todo mundo, né, mano? O cara no telefone, velho! Na frente, o negócio é fora. Perigo, mano. Eu esqueci o nome dele, velho. Não consigo contatear o meu dano. Fiquem prontos, velho. Estamos na caminha. O que você disse que está lá agora? Vamos atrás do dano, Hacker! Vamos lá! Nossa, cheio de inimigos aqui, velho! Nossa, não dá nem para ver, mano. Não dá para ver, não. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ai! Aqui, olha! Atrás do carro, atrás do carro! Vamos lá. Vamos lá! Ah, vai! Altei! Deve ter mais. Deixa eu ver Tá, não tenho mais arma liberada não, tá de boa Tá aqui com isso mesmo, né, não tenho Ai, tá Quem tá ali velho Você tem brincadeira comigo, cara Os caras jogaram a granada em mim, mano Ai, tô cego Não dá velho Tem um cara do meu lado aqui, mano O que é isso aqui? Tem que ir junto com o tanque, né Aguenta aí, rec Espero brigar não abriu o caminho Caraca velho Vou em dia jogar a granada em mim toda hora, velho Que isso Acho que ele Tá ali, ó Foi-se Mas olha isso, mano Que doideira, mano Que tempestade que tá tendo aqui Que é muito... Eu curto demais, né O clima assim, mano Deve ter mais, acho que tem mais outro nada, velho Pode Desenvala, velho Caraca, mole Desenvala Eu sou obrigado a roubar a arma de alguém aqui, mano Eu sou obrigado a roubar a arma de alguém aqui, mano Não, não Ai Ah, mentira Será que você não tá com a arrebeja, não, né, velho? Não é brincar, cara Não precisa brincar, não Eita O que foi isso? Olha os cara saindo do tanque agora Ei Tudo bem aí A esposão quase pegou a gente O que aconteceu? Onda de choque Que sorte não tem morrer Melhor pegar o tanque Onda de choque O tanque já era, é isso mesmo? Tô desconfiado que o tanque já era, hein Esse negócio de onda de choque pra mim é coisa alienígena, mano Esse papo de onda de choque aí Essa minha coisa é alienígena Olha o cara ferido aí, ó Só porque você é bom no tiro Não quer dizer que é bom de briga, entendeu? Isso aqui não vai É, vamos embora, né, mano Se tem que pular aqui agora O que que eu faço? Ah, eu que vou entrar no veículo agora O que que você achou dessa gracinha? Porra, você sabe que eu curto, né, caramba Mas esse tronco é barulhento, hein Isso aqui é mais seguro do que a fé Ah, sim Eu vou excitado Podemos dirigir através dessa merda até o inimigo Eu gostei Aliás, comissão Vigia pelos setores Contando a lanada recarguada Vamos ao juntar Onda 1 deles, ligando Vá, vigia a merda das esquinas Endesa Puta que pariu Modena 2 Ah, nada Lápido Cobre a conexão Ah, merda Lá vem blindado Vá os setores Lápido, precisamos de ajuda Faz pra fora, assim poranha Ah, merda! O E.P.G. ainda está ativo! Ah, não! Filha da puta! Condanha 1! Condanha 1! Por favor, responda! Minha nossa! Mandaram morrer lá, pedido! Cuidado! Lá na rua! Acho que só ele tirar no chão já marca a pressão, né mano? Coendo, cara? Pera aí, mano! Tem outro, velho! Ah, ele não... ele não está passando pelos carros, velho. Acho que é aqui, né? Direita! Pega a direita! Saque bem a pé! Inimente na garagem! Ah, caramba! O que houve? Ah, está dando crítico aqui, mano. Era para sair do veículo? Ah... Não sabia, mano. Achei que tinha jogado, sei lá, aquela onda de choque, né? Alguma coisa assim que não andava mais o tanque. Ah, só voltei lá embaixo! Putz! Não dá na doida! Ah, não! Lá, dobra para a direção! Ah, merda! Já vem blindado! Vários setores! Lá, do que precisamos te ajuda! Vai para fora, porra! Ah, merda! O RPG ainda está... Ah, não! Filhos da puta! Condana 1! Condana 1! Por favor, responda! Filha de marca! Mandaram morrer, rápido! Cuidado! Lá na rua! Saiu! Avança agora, hã! Tentando ali, moleque! Tem mais um aqui, né? Chega lá, então eu vou ter que sair do tanque, velho. Eu acho, né? O tanque brota do nada ali, mano. Vai lá, vai de pé do tanque, corre. Nossa, tá cheio de inimigo aqui, velho. Ai, caramba. Ah, para, velho. Como assim, mano? Vou pra onde agora? Morri, mano. Eu achei que ia ser até o tanque ali dentro, mas tá cheio de inimigo lá dentro também. Caraca. Eu voltei de onde? Nossa, lá de baixo de novo. Por que não dá o kick save quando eu saio de moto, né? Cadê a pra dentro? Ah, merda. Tô bem blindado. Caroscedores. Rápido, precisamos de ajuda. Vai pro fogo, Rack. Ah, merda. O RPG ainda está cheio. Ah, não, filho da sua puta. Condana 1. Condana 1, por favor, responda. Minha nossa. Mandaram morrer lá, Felipe. Cuidado. Cuidado. Lá na rua. Cuidado com o pitanto aí. Caiu. A volta agora, Rack. Caramba, mano. Eu vou entrar lá. Eu vou pra onde, velho? Esse que é o problema. Que isso? Eu vou te bater em Q aqui, velho. Direita! Pega a direita! Pronte bem a pé! Vai estar bem ali, ó. Inemigos na garagem! Era explodido aqui, já. Ué, agora não deu defeito, não. Um bloqueio na estrada. Eu posso pedir a narração controlada remotamente. Mas temos como desativá-los. É só encontrar a sala de controle. Vasculha o local, mas cuidado com os inimigos. Nossa, de brincadeira. Mentira, mano. De novo? Caraca, velho. Caraca. Claro que ele voltará de longe, mano. Tem que passar aquilo tudo de novo. Se ele voltasse ali, mano. Aí. Caraca. Que bosta, mano. Isso vai ficar o tank do meu lado junto agora, que malhaço. Ah, merda! Para dentro do lado, para o Cedrone. Ape que precisamos te ajuda. Vai para fora, corre! Ah, merda! O RPG ainda está ativo. Cuidado! Vá na rua! Ah não, filho da puta! Condena-1, por favor, responda! Nossa! Mandaram morrer lá, Cedrone. Saiu! Avança agora, vem! Tem que avançar, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Tem outro aqui. Essa vez vou vir por aqui. Tem um tank aqui, eu achei esse tank aqui que me matou aquela hora, velho. Direita! Pegue a direita! Percebe a flecha! Percebe a flecha! Percebe a manjo! Inimigo, guardarás! Giro, guardarás! Os e şekiller não contam para. E também somos as suasminutosas dour!!! Outro à rua também! Não, não. Tem mais um aqui, velho. Eu vou ter que sair daqui então. E esse aqui? A parede, um veículo abandonado. Tamo aí, né? Vou subir aqui, velho. Tá tirando em que, velho? Tá tirando em que, velho? Aonde que vem assim que ir, velho? Ai, caramba, da onde? O que que tem aqui, hein? O RPG aqui. Foi aqui que eu vim aquela hora, né? Caramba! Ah, aqui, ó. Caixa de dispositivos. Opa! Tava da hora já, né? Pega, sei lá, deixa eu ver. Pega um desse aqui. Desse aqui. Desse aqui. Ah, tá bom, né? Pera aí. Aperto três. Aí pula pra... Aperto quatro. Pula pro outro. Aperto cinco. Bom, aperto seis. Sete. Aí não vai, né? Aqui é o botão, ó. Tá bom, mas vou ter que pegar aqui. Vamos. Pegar o tanque, né, queridão. Espero que eles já estejam aqui dentro. É complicado, hein, mano. Tô com medo de você quer explodir de novo, velho. Ele merece, né? Caraca, merda. De novo, mano. Cadê a vida do tanque que não aparece pra mim, que eu não tô vendo? Não aparece não é? Não, não dá não é? Esquece, não vou usar mais tanque não, porque não dá. Ah não, tá aí, ó. Tamo limpo aí, ó. Sai dessa porcaria, salvo outro aqui, finalmente. Foi tudo perdido. Pega aqui, esse daqui, o outro aqui, eu acho que foi esse, né? Tá, tá bom. Encontrei mesmo. Não graças a tu. Ai, caramba. Que chato é isso? Que isso? Da onde? Ah, mentira que entrou gente aqui, velho. Ou entrou gente dentro desse tanque, velho. Tá ótimo sim. Não, cara. Tá tentando pegar um e não pega o que eu quero. Ué? Não, ele não tá prestando isso aqui não, velho. Dá um RPG normal aí, faz favor. Isso aqui eu acho que... Né? Cadê? Não tem um simples não com isso aqui, ó. Pronto. Ó, não tem aqui ó, mina não. Explosivo C4 aí, ó. Pronto. Pega o básico, cara. O básico sempre é o melhor. Sim, mano. Difícil, hein? Porra. E esse daqui faz o que? Alguém pode avançar! Ah, esse aqui é um RPG também, ó. Caramba. Esse cara é horrível, mano. Esse cara é horrível, mano. Ah, ele mira em mim. Tá pegando fogo já, mano. Caraca, você é louco. Que negócio difícil, cara. Dificuldade é essa pra explodir o tanque, né? Consegui uma SCAR21. Ah, depois eu uso isso. Não tô vendo nem o campo de aviação. Estamos no caminho certo. Só temos que encontrar o pato. Irmos a pé. Podemos encontrar o veículo no caminho. Melhor não contar com isso. Inimigos, dentro do shopping. De volta. Shopping? Caraca, tá tanto aqui, mano. Corvindo! E volta! Vai ir! Certo. Deixa eu tentar dar a volta. Ah não. Tem que ser ali mesmo, mano. Tem vários itens mil ali, mano. Eu posso estar pegando. Então fica, cara! Caraca, o outro tanque velho, aí trolou velho Chupim de onde cara? Ah, esse tanque aí tá demais, de onde veio esse tanque mano? Caraca, eu tô morrendo toda hora mano, como é que pode? Ai ai, ai meu Deus do céu, onde que eu vou tô velho? Nossa mano, que droga velho É da onde que eu vim mano Só o cara com... Pronto, acabou Já tomaram isso aqui não né Abandonado? Vai nessa, tá abandonado Tá abandonado não mano Alguém tomou isso aqui hein Tá tomado nada Ahn Ahn Tá pega esse daqui Deixa eu ver Eu não sei porque eu não tô conseguindo usar esse daqui velho Deixa eu pôr só É, eu tô pra usar agora pra ficar fácil Tem duas balas também, três Foi, pega mais, pega Beleza Beleza Carregou não cara? Atirou esse aqui, calou? Nossa, atirei mais né Ah, mas eu não entendi Quê é O que é esse daqui? O que é isso aqui? O que é que isso aqui faz? Não sei lá o que faz Pega outra Isso aí É, vamos embora né Caramba, rafa Tem aqui, tinha até me esquecido Cadê, velho? Eu peguei isso aqui, mano, cadê, velho? Até acabado a bala já, né? Pior que isso aqui é horrível, isso daqui não vai direito, mano Deve ser pra atirar em helicóptero Agora não vai, velho? Pô, isso daqui, velho Aí não vai também Nem sei usar, velho, tô meio sem entrar nisso aqui, velho Cadê tu? Caraca, não explode não, velho Não, o cara tá ali, ó O cara tá ali do lado Não acontece nada com ele, só comigo Explodiu? O que demorou, hein? Caraca, velho Fica ensaiando aí, não atira logo Vou botar a Sky 21 aqui também Vai longe Não tô vendo nem o campo de aviação Aqui não tem, né? Gênio Outro lado daquele shopping É o pai Eu acho melhor não irmos a pé Podemos encontrar o veículo no caminho É melhor não contar com ele Eu sei que vai chegar um bicho aqui Vai chegar um veículo aqui Mas não tem nada aqui O cara vaivioleta Já botam umas equatas ali Com esse carabundo ali E daí ele explode Boa Cheio de negra aqui Só tô com certo em mim, né? Ah, vai chegar um tank com tudo aqui, mano O cara tá levando aqui O cara tá levando aqui O cara tá levando aqui Que negócio devia por주ca O cara tá levando aqui Tem que pegar de volta? Acho que eu joguei meio errado. Ah, ali, 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 ó. Deixa a vim, deixa a vim, deixa a vim. Ah, mas deixa a vim, deixa a vim. Ah, eu acho que matei ele, hein. Eu estou desconfiado que ele já morreu. O que é isso? Como é que sobe para cima? Bora trocar de arma aqui, né. Temos aqui mais armas, não, não tem que trocar não. Aqui, ó. Tipo, isso aqui já foi, né. Já acabou a munição disso aqui. Eu acho, né. Acabou? Acabou nada, recuperamos. Recuperamos. Tá aí. É, vambora, vamo. Vamos embora daqui. Não tá muito legal. Estamos quase sozinhos agora. Brindado inimigo do outro lado do morro. Para, mano. Tá na hora do... Bem em frente. Sai, 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 que isso aqui não vai aguentar nada. Ai, que droga, velho. Outro, mano. Só tem eu aqui, né. Só tem eu aqui, né. Deve ter só eu aqui, né, psico. Como que a gente luta contra o tanque de guerra, rapaz? É mole. Volta, 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 volta. Ai, caramba. Consegui plantar nele. Eu vou voltar ali, eu vou pegar Max. Eu vou voltar ali, eu vou pegar Max. Eu já entendi como é que é, mais ou menos. Deixa eu ver se pegou mais. Pegou, temos mais. Ó, essa aqui eu vou trocar, velho. Essa aqui eu vou trocar, que é horrível. Prefiro tá ficando com essa daqui, né. Aí, ó. Vamos embora, vamos. Beleza. Esse tanque ali é horrível, cara. Aquele tanque ali não parece tomar. Tomou um tiro. Esse aqui já tava com... Dando crítico, já. Tudo... Tudo ferrado. Tô vendo uma torre atirada. A pista de bomba. Não. 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 Você tem eu aqui, velho. Por que que só mira em mim, velho? Por que que só mira em mim, mano? Olha isso, velho. Tomou agora, velho. Caraca. Tô tomando tiro sei lá de onde. Ah, peraí, peraí que eu vou recarrecar. Continuar, vamos. Continuar com a parada ali não, velho. O tanque só caiu, velho. O tanque tá me focando. Por outro lado? O 분들 do inimigo na área! Outro? Está lá embaixo. Você tá mirando em mim, velho Você tá mirando em mim, velho Tem que ser se acertei É, ele sai do lugar Acho que acertei ele Esse movimento tá vindo muito raro, velho Tá lá, correndo Caraca, velho Ele anda muito rápido, esse tanque Explodi mais uma Será que eu tô fazendo certo, hein, sem tanque? Será que eu tô fazendo certo? É, tá difícil demais, velho Quero saber onde que ele tá, velho Ah, lá embaixo os carinha Matei um Outro Você tá onde? Ah, cara, jogou granada, velho Eu não vejo nada, né? Não vejo nada, né? Não, não, não. Vista de gols avistados. Temos que chegar lá. Devia ter uma ponte do outro lado desse prédio. Os caras tudo aqui de boa, mano. Tiro comendo solto, os caras ali de boa aqui, ó. É mole. Alguém quer uma bebida? Temos tudo. Deixa eu ver. Será que dá pra fazer isso aqui, velho? Cadê? Eu não consigo trocar de arma. Nem atirar. O que houve? O que vocês estão vendo aí? Estou congelado até os ossos. Está nada, para. Estão dispostos lá, da tuteira para o fogo. Precisamos de um plano melhor. As lovões estão sumindo. A tempestade acalmou. Estamos com pressa. Eu não gosto dessa merda. Você é doido ou quê? Nós guardamos contra o exército? A gente discutiu essa missão em detalhes com o Gerson, tá bom? Ele estava ciente... Não, você discutiu. Você discutiu pelas minhas costas. Qual o seu problema? Você não gosta de ter uma mulher no pelotão? Eu não tenho problema com mulheres. Eu tenho problema com mentirosos! E aí? Mas então... A gente tem uma missão para cumprir. Pensa nas pessoas lá no Valver. As pessoas que você salvou. Eles estão dependendo de nós. Olha pra mim não, velho! Porra! Está contigo? Sim! O que você quer, mano? Se ele não confia nela, eu vou ficar com o pé atrás também. O que você quer, mano? Se eu não confio nela, eu vou ficar com o pé atrás também. Também, hein? Spawnou... Spawnou NPC, certeza. Aí começou a falação do caralho aqui em casa agora, mano. É mole, velho. Manda por trás dos caras! Fica abaixado! Eita! Estou fugando aí, hein? Ai, ai! O que houve aqui, rapaz? O cara está caindo a ponte, não é não? O cara está caindo, rapaz! O cara está caindo, rapaz! O cara está caindo! É legal que às vezes você mata até com... Às vezes um tiro nas costas e tudo já mata, né? O que é uma coisa real. O cara não vai tomar um tiro nas costas e vai continuar andando normalmente. Ai, caramba! O que é isso? Isso é fracão, hein? O que é pior com o carro aqui, mano? Vai vir alguém daqui? O que é que eu... Ah, caramba! O que é que eu... Ah, caramba! Caramba! Você vai ficar bem! Me ajuda a mover essa coisa! Estou tentando! Um monte do caralho! Empurra! Ok! Ninguém se mexeu! Soltou o braço! Contato! Três! Saúde! Como neles! Nossa, a mira é horrível! Vamos eliminando! Clipo! Aguardando! Ah, deve ter quebrado minhas pernas, velho! Olha, verifico em frente de mão! Três! Um! Dois! Três! Enfim! Bateu no carro, prançou mais ainda agora! Mas o que sair dessa ponte é muito perigoso! A gente não vai deixar você pra trás! Ninguém fica pra trás! Empurra! Três! Três! Só me dá a sua mão! Você devia estar solto! Por que não vai, maldição! Ele tá preso em alguma coisa! Ele tá preso em uma alça! Ele tá preso em uma alça! Mas o que é que vai ser? Mas o que eu acho que... Vai ter um navio aqui aí, acho que... Segura! Segura! Agora! Segura! 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 Segura firme! Caraca, velho. Soltou, mano. Pô, louco, mano. Eu acho que eu quebrei as pernas ainda, mano. Aquela batida ali, eu acho que a minha perna tá quebrada é uma coisa. Você tá controlando já? Não sou nada. Tá sozinho. Eu peguei você. Eu peguei você. A água tava gelada pra caralho. Tão todos bem? Cadê ela? A gente tá aquela puta desgraçada de merda. Patrulha, dois milímetros. Caraca, que... Onde é que nós veio parar, velho? Cadê a ponte? Cadê a ponte, mano? Como assim, rapaz? Cadê a ponte? Ah, eu perdi o negócio com pistola. A sniper agora caiu ruim demais. Então, não é luz. Corre não, rapaz. Corre não. Revolve minha arma aqui. Troca que eu quero isso daqui. Pronto. Tô entrando, hein? Aparentemente, minhas pernas estão perfeitas. Não quebraram. Apesar que tinha quebrado. Eu acho que a gente vai estar adiantado de boa, né? Ah, como é bom sair da chuva. Isso é, né? Você tá com os sinalizadores, Spar? Não esquenta, ele tá com medo. Repai. Pra onde agora? Temos que voltar à superfície e confirmar as coordenadas. Não, 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 não. Quem foi que te perguntou alguma coisa? Quero ouvir de alguém em quem confie. É isso. Confirmar as coordenadas, lançar um sinalizador e tal fora. Vamo lá. Há quanto tempo vocês trabalham juntos? O Irish e o Rekker se conhecem há muito tempo. O Dan era o líder de pilotão. Estou com eles há um ano, porém. O que aconteceu com o Du? Não te interessa não, querida. Para de perguntar as coisas. Eu... eu sinto muito. Não fazia ideia. Não fazia ideia, né? Um monte de soldado aqui fala que antes trabalhava um cara. Eu acho que foi uma pessoa que ele morreu, né? A munição ali, Rekker. Maravilha aqui, ó. Vamo ver se já recarregou. Não, tem que trocar. Tem que... ué? Cadê? Não tem mais dispositivo desse daqui, o C4? Nossa. Tá precário aqui, hein? Assim, eu não sou muito do C4, não. Por que, né? Deixa eu ver. Vou ler o planta aqui. Ai. O que é isso? Pronto aqui. Ai, se alguém passar aqui na frente, ele explode. Pode. Diferente. Realidade, hein? Tecnologia. Eu poderia meter bala já, mas... né? Ainda não. Eu não vou plantar C4 aqui, velho. Ainda não. Ah, em cima. Deve ter uma aqui, ó. Uh. Esplugia ali, velho. O que é? Ainda não. Ah, tá precário. Porra Correu né Da onde que eu to tomando tiro? Os caras não aparecem mano Porra Os caras não aparecem mano Caraca Onde que eu to agora? Tá, to aqui Equipe terrestre e alguns soldados Poderia tentar matar em modo stealth mas é difícil Eita Deu uma olhadinha pra ver que eu não curti não hein Eu já colocaria aqui um negócio desse aqui Ah, ele viu Viu quem velho? Pra saber o que ele viu Ai que tal Mas eu vou te ver Tira-se de me. Tira campeã Deve Tira-se de me Tira-se de me Tira-se de me Acho que tem mais, que daí rapaz, que mania. Lá em cima, na escada, a regra. Tô indo, cara, peraí. Tá me arrastando aí, velho. Você não vale nada aqui, rapaz. Anda, galera, por aqui. Acho que não pode confiar em mim? Acho que eu tô mentindo? Não fiz nada pra você. Exatamente, mano. Você não fez nada por mim. De onde eu venho, confiança se faz por merecer. Lascou-se. Tá cheio de gente aqui, mano. Ela tá meio rascada aqui, mano. Tranquilo. Tô tranquila, acontece sempre. Ela tá muito ferrada aqui, mano. Eu não consigo mais armas. Equilibrando com o tempo, eu acho, né? Isso aqui é o que? Usas? O que isso faz? É S-Bingarda, velho. É S-Q-12, né? Não. Agora é de Scar, velho. Scar é melhor ainda. De ser maneiro, na arma, tem muita bala, né, velho? Tem, tipo, muita bala mesmo. Isso é top. Agora aqui, ó. Desse daqui. Ai, tem bastante dano. Não dá ruim não, pô. Olha, eu iria... Fala a boca. Quieta. Vai ficar contando agora as coisas? Preciso pegar uma posição primeiro. Dois caras ali, cochichando ali, ó. Começando. Preciso pegar uma posição, velho. Eu topo em meter bala em geral aqui, hein. O que é isso aí? Será que eles aguentam? Ó, alguém me enviou alguma coisa aqui. É, gente. Eu acho que vamos ter que meter... Meter bronca. Ah, ele viu alguma coisa. Ah, ele viu alguma coisa. Não tem bala pra isso não, hein. Pô, os tiros não pegam, velho. Cadê os caras, velho? É embaixo, né? Dois tiros em cada, dois tiros em cada, não dá pra levar, né? O dano tá maneiro. Dois tiros em cada, não dá pra levar tudo. Porra! Que merda! Aparece o que eu tô! Ó, três caras mirando esse retilhaizinho que ninguém mata. Caramba! Continua, não deixa a chave pegar em vocês. Sim. Vamos lá, não fecha. Reforço-se. Eita! 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 Caraca! Tiro não pega, velho. Ah, parou! O tiro não pega, mano! Que nada a ver, velho! E-10 Tá bugado agora Caramba Embaixo? Em cima? É mole Ah, cacete Acabou a bala Pega essa aqui velho A-12 Boa Vou sair vivo dessa Caraca Não por nada, estou de 12 rapaz, vou esperar, vou pegar 12 não, vou pegar outra arma, vou mandar de 12 por aí agora, qual foi né, qual a chance de se dar bom, agora sim, vamos embora né Eles estão decolando, eu tenho que lançar o sinalizador agora, que caralho você vai dirigir? Chegou mano, não é eu que vou dirigir dessa vez Tá tentando fazer, sabotar? De novo! Merda, merda Que merda ele está fazendo? Aí vem eles, vai, dirige! Dirige! E prepara a rejeição Vai meter a bala Dirige porra, dirige! O que? Ganhou um aralto, tem peça dele, o que é isso? Caraca velho, está caindo avião velho Descarta! Descarta! Só vamos lançar para dirigir não Porra! Porra, gente, nessa porra, vamo Rete! Cuidado! Compação! Porra! Porra! Acorda, porra! Paca! Caramba, você vai fazer comigo! Vamos, porra! Vamos! 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 Mas que porra é essa? Filho da... Vamos! Esse nós levamos. Desculpa, Reca. Não dava pra ser de outro jeito. Caraca! Vinte e dois fuzileiros mortos no ataque. Não há recursos suficientes para cuidar dos feridos. As águas controladas por Shang podem ter ficado para trás, doutora. Mas ainda não acabou. A gente precisa de todo mundo vivo e preparado. E lá, pede, senhor. Eles não estão entre os mortos. Ah, porra! Beleza! Tá certo! O que mais? Se eles forem capturados, quais as chances... Se eles forem pegos pelo Shang, acho que podemos dizer adeus. É. Sua missão em Xangai, Sargento Wrecker. Uau! Power! Muito mais doido mesmo, né? Também eu tava junto com o carinha lava. Me dá pra fazer o que vai destruir. Vai! Basta o que vai destruir por mim. A gente vai destruir! Se eu for destruir um contra o jogo. Vou destruir duas vezes. Não posso. O que é mesmo? Põe, não vai! Vem, não vai! Vamos! Vamos! Os caras são difíceis do ca... São difíceis do que se tornaram! Não mexa com ele, seu porco nojento. Vem me impedir, Sargento. Hacker, Hacker, aguenta firme. Aguenta firme, Hacker. Vou cortar a porra dos seus braços. Eu vou achar aquela puta da Hanna e sentar a porrada nela com eles. Ele é a porra do marido. O marido? Que marido? Você perdeu uma noção? Você acha que eu sou burro, né? O cara com os curativos. Eu sei. Então, ele está vivo. O seu navio é o SS Valkyrie, não é? O que? O que você está falando? Você não faz ideia de quem foi que trouxe de Xangai, não é? Eu estou estressado aqui. Eu vou te ver. Que coisa aí, hein? Hacker, 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 Hacker. Hacker, 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 Hacker. Dizem que esse é o seu nome. Você sabe alguma coisa sobre... O Jin-Jie? Ouvi eles conversando. Sobre você. Sobre o Jin-Jie. Dizem que você sabe de algo. Aí, sargento. Acorda. Você é americano, se lembra? Acha que seu país vai vir te buscar? Não. Você vai apodrecer aqui. Vocês não têm motivo para confiar em mim. Mas há um limite para que um homem possa fazer sozinho. Que diabo aconteceu com tua cara, mano? Mais um pouquinho, virava de curva. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. É só que não dá, hein? Vejo que você é forte. E tem a habilidade necessária para nos tirar desse lugar de perda. Ah, não vai querer treinar comigo. Ah, tá. Porque ele é batendo em 20 quilos. Então confio em você. Você me entende? A não ser que o fedor daqui é o que você quer sentir. Nas últimas horas de sua vida. O que você está quebrando aí, cara? Quando se sobrevive a uma explosão nuclear, como eu, ou se luta por liberdade? Ele sobreviveu na explosão nuclear. Quando vocês dizem lutar, não se pode esperar a morte na prisão. O que fica atrás desse muro, hein? O que é que o cara ficou boladão, fortão, velho? A radiação fez isso contigo, velho? O cara quebrou a parede, velho. Caraca, olha. O que você vai com essa mão? Sobe. Anda. Cadê o Ares, mano? Qual que é? Você tem que pular.